Um ex-mercenário Qual é o nome dele? Contra um agente especial Temos que achar esse galês falastrão e seu grupo Na arena do Blast Temos de um lado Jason Statham Ele é bom E do outro Clive Owen Se ele sente alguma coisa ele foge Se encurralar ele luta Cara, você é um filho da... Um pouco mais de respeito, por favor Vais ficar Q.O. com este filme Killer Elite O Confronto Sábado, dia 1 No Blast